Bem-vindos ao território ancestral tradicional não cedido do povo Stolo. Os Stolo são pessoas do Rio. Estou imensamente grata pela coragem e resiliência dos nossos antepassados que viveram nesta terra desde tempos imemoriais. Cada um de nós recebemos bens do Criador e o nosso Criador tem um plano a comprimir. No nosso território, à medida que abraçamos os nossos ensinamentos tradicionais, podemos levar a próxima geração à plenitude do que o nosso Criador desenhou. A nossa história revela uma relação quebrada, mas como todos os canadianos se comprometem a ouvir a verdade, a reconhecer a injustiça, podemos aprender a caminhar à nossa maneira tradicional. Com um bom coração e uma boa mente, então todas as nossas vidas serão enriquecidas. Obrigado.